Foram poucos jogadores, 17 para ser mais exato, entre algumas caras conhecidas, as seis contratações, incluindo o Diego Souza, já estavam presentes. E assim, foi dada a largada para 2022. Eu acho que é importante hoje a gente passar uma mensagem bem positiva daquilo que tem que ser o nosso ano. O nosso ano tem que ser de extremo incentivo, de muito suor, de muita luta para devolver aquilo que é a normalidade do Grêmio. A normalidade, no caso, é retornar à Série A. E para isso acontecer, é preciso entender o que não deu certo e acabou levando o clube pela terceira vez para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não é possível nós nos conformarmos com o que aconteceu, mas é possível refazer a vida vencendo. E é possível reformar as coisas que a gente errou. E é possível refazer as coisas com vitória. E é exatamente nesse sentido e nesse conteúdo que eu me dirijo a vocês neste ano de 2022. As atividades que começaram nesta segunda incluíram a testagem para a Covid-19. E cinco jogadores apresentaram resultado positivo para a doença, Douglas Costa, Campas, Rodrigues, Jonathan Robert e Michel. Todos estão em isolamento e já realizaram a contraprova do exame. Além deles, Vila Sante e Vitor Bobson apresentaram sintomas gripais e por precaução, mesmo com a testagem negativa, foram afastados. A segunda-feira também foi movimentada em Caxias do Sul. O Juventude deu a largada para a temporada com a reapresentação dos atletas que estavam no clube no ano passado. Eles se uniram a cinco reforços que já estavam treinando. Já pelos lados do Beira Rio, a abertura dos trabalhos está marcada para terça. Mas teve gente que treinou um dia antes do previsto. O Wesley Moraes, o novo camisa 9, está na área e chegou com metas ousadas para um ano de Copa do Mundo. Eu passei oito anos na Europa e quando eu vi a oportunidade de vir para o Brasil do Inter, a proposta do Inter, eu fiquei muito feliz de um clube grande que tem história. Até porque também eu quero votar a seleção. E assim, as histórias de 2022 começam a ser escritas com novidades, com velhos conhecidos e com grandes expectativas para todas as torcidas.